Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta segunda-feira. De sexta-feira até hoje, o Rio Grande do Sul já recebeu quase 650 mil doses de vacinas contra o coronavírus. Isso deve fazer com que os municípios ampliem a faixa etária e vacinem mais pessoas com a primeira dose. No total, são mais de 270 mil doses da Pfizer, 182 mil da AstraZeneca e mais de 130 mil da Coronavac. Com isso, a vacinação deve atingir a população mais jovem nos próximos dias. Em Porto Alegre, a faixa etária chegou hoje aos 22 anos e nesta terça, o público com 21 anos vai estar liberado para se vacinar. Para alcançar os 20 anos, a imunização vai depender da chegada de mais doses. Da população que está apta a se vacinar, incluindo os adolescentes com comorbidades, 82% do total já tomou a primeira dose e 51% completou o seu esquema vacinal. Em outras cidades, como Novo Hamburgo, toda a população adulta a partir de 18 anos pode receber a vacina, que está disponível em 25 unidades de saúde e no drive-thru da FNAC. Neste final de semana, o drive-thru aceitou até mesmo jovens que chegaram de bicicleta para vacinar. Ao todo, 83% da população hamburguense apta a receber o imunizante já tomou a primeira dose e mais de 36% completou o seu esquema de vacinação. Depois dos surtos de covid-19 registrados nos hospitais de Porto Alegre, os hospitais de Canoas também registraram as visitas por tempo indeterminado. Na capital, já são 10 mortes confirmadas no Conceição, onde o surto já é considerado sob controle. O hospital localizado na zona norte de Porto Alegre tem 110 casos confirmados da doença. Desse total, 35 são funcionários e 75 são pacientes, sendo que 14 deles já receberam alta e 6 estão internados na UTI. Segundo a direção do hospital, o surto na instituição já está estabilizado. Nós estamos observando que nesses últimos 4 dias está havendo uma tendência de estabilização dos casos. Não temos novos casos nesses últimos 2 dias de pacientes e não temos novas áreas de surtos afetadas nos últimos 3 dias. Nos próximos dias, nós vamos estar monitorando cada vez mais as medidas restritivas e o surto será considerado encerrado quando não houver aparecimento de novos casos entre 14 dias. Todos os óbitos no Conceição foram registrados em pacientes. Entre os funcionários infectados, 6 já retornaram ao trabalho e apenas um continua internado. Pois essa notícia dos surtos nos hospitais de Porto Alegre gerou também preocupação sobre os efeitos da infecção pelo coronavírus em pessoas vacinadas com as duas doses. A gente fala sobre esse tema com o médico infectologista da Santa Casa e membro da Sociedade Rio Grandense de Infectologia, Cláudio Stadnik. Doutor, é bom tê-lo aqui de volta no programa. Essas mortes, sobretudo, esses casos graves que geraram as mortes de pessoas já vacinadas com as duas doses, geraram muita preocupação, até um pouco de desinformação sobre a eficácia das vacinas. Vamos começar pelo início, então, né? Por que essas pessoas, então, vieram a falecer mesmo estando vacinadas? Bem-vindo aqui ao redação. Obrigado, boa noite a todos. É claro que a vacina tem um grande grau de proteção, mas nunca vai ser totalmente 100%, porque as pessoas também têm outras doenças, as pessoas também têm outros problemas, e muitas vezes o coronavírus pode até ser uma gripe que acabou não matando propriamente pela gripe, mas pode desestabilizar outras doenças que a pessoa já tenha. Então, sempre vai existir a possibilidade, mesmo em vacinados, de ocorrência de óbito. Isso é uma coisa esperada, e até porque estamos falando de milhões de pessoas. É claro que em algumas delas isso pode e vai acontecer. A gente está falando do que a gente se acostuma aqui no jornalismo, e o pessoal de casa, as comorbidades, né? Então, essas doenças pré-existentes que vão gerando complicações para uma infecção que já é muito grave. Então, doutor, para essas pessoas, que cuidados elas devem ter? Além, claro, daqueles que a gente já vem falando, precisa ter um cuidado especial? Muito bem. A primeira coisa é acabar com essa mística de não acreditar na vacina. Temos que acreditar. É a coisa que mais funciona para controlar a doença. Para se proteger, vacina. Não pense duas vezes. A primeira que aparecer, vacine-se. Depois de vacinado, é claro que todas aquelas medidas que a gente já falava antes, que protegem a pessoa de pegar o coronavírus, elas devem continuar a serem realizadas pelas pessoas mesmo vacinadas. Até porque nós estamos falando de uma variante nova, que se transmite muito mais facilmente, e que pode, mesmo com os cuidados, em pequenas falhas, acontecer a transmissão. Então, usar a máscara é extremamente importante, continuar a higiene de mãos, e por favor, não aglomerar pessoas desnecessariamente. Não dá para relaxar, né, doutor? O senhor falava dessa variante da Delta, né, que a gente reforçou já aqui muitas vezes, que ela é mais transmissível. Então, isso pode estar relacionado também? Não tem dúvida. Não tem dúvida que essas variantes são as que fazem com que haja mudanças na transmissão entre as pessoas, e mesmo mudanças na eficácia das vacinas. Vejam bem, não vai chegar a zero de eficácia em nenhuma variante, mas também a gente não chega a 100% de eficácia nas vacinas. Então, sempre existe uma variação entre a eficácia das vacinas, e as variantes, às vezes, podem modificar isso para um pouco mais, um pouco menos. Mas isso é importante que as pessoas saibam. Usar todas as medidas é o que vai fazer com que a gente se proteja mais, e todos estarem vacinados. Porque lembrem-se que a vacina não funciona só para a pessoa, não só para o indivíduo, mas funciona para a coletividade, porque estando todos ao redor vacinados, fica mais difícil do vírus chegar até nós. Antes de encerrar, doutor, também se falou muito sobre aquela dose de reforço, né, que seria uma terceira, já que essas pessoas mais velhas já se vacinaram há mais tempo. Já dá para cravar que isso vai acontecer em algum momento? Sim, isso vai acontecer em algum momento. A gente já sabia, até antes, que isso provavelmente iria acontecer. O que a gente está vendo é que vai chegar, provavelmente, até antes do que a gente pensava. A questão é, não dá para fazer isso enquanto a gente não terminar de vacinar todo mundo com a primeira e segunda dose. Não tem sentido a gente fazer uma terceira dose enquanto o resto da população ainda não está vacinada. Então, primeiro vacina-se todo mundo. E aí, logo depois que se vacinar todo mundo, a gente já planeja fazer uma terceira dose, que é o que provavelmente vai acontecer. Primeiro por alguns grupos específicos de pessoas e depois para todo mundo. Vamos continuar cuidando, então. E eu lhe agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Redação TVE, médico infectologista da Santa Casa, Cláudio Stadnik, que também é membro da Sociedade Rio Grandense de Infectologia. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite. Muito obrigado. O Rio Grande do Sul registrou neste fim de semana o menor número de mortes em um dia por causa do coronavírus. Foram quatro. Nós vamos atualizar os dados da pandemia divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. São mais de 1.391.000 casos confirmados. 33.760 pessoas, 68 pessoas, melhor dizendo, já morreram por causa da Covid no território gaúcho. 13 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados mais de 550 novos casos. 8.348 pacientes seguem acompanhamento. Número superior a 1.348.900 já se recuperou. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 59,7%. Agora a gente fala de tecnologia. Foi lançado o edital do programa Inova RS. O valor é de 4 milhões de reais para a área. Especialização inteligente. Eles devem servir aos ecossistemas regionais de inovação, ou seja, propiciar avanços tecnológicos em setores econômicos onde o Rio Grande do Sul é forte, como o agronegócio e a indústria metal-mecânica. As universidades, em parcerias com empresas, podem disputar os recursos. Os critérios estão bem definidos na página da secretaria, mas eles exigem que seja uma instituição de ciência e tecnologia associada à empresa, ou seja, é um projeto que uma universidade, um parque tecnológico, vai propor mostrando a associação com a região, mostrando a associação com a empresa, mostrando que a região está articulada no modelo quadrupla-hélice e essa proposta, então, será avaliada dentro de critérios técnicos pela equipe técnica da Secretaria de Inovação. Um dos suspeitos do assassinato de Daiane Grias Salles, adolescente indígena da Reserva da Guarita, foi preso neste domingo. O corpo da menina de 14 anos foi encontrado mutilado em Redentora, noroeste do estado, e não foi possível determinar se ela sofreu violência sexual. Com parecer favorável do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o investigado ficou detido no presídio estadual do município de Terespaços. Outro suspeito do homicídio é considerado foragido. Depois do intervalo, tem um bate-papo ao vivo sobre o projeto Aceleradora Cultural Lanceiros Negros. Agora, no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 41 minutos e faz 17 graus de temperatura com muita nebulosidade. Nós já voltamos. As temperaturas aumentam de maneira significativa nesta terça-feira. Nós vamos conferir na previsão do tempo. Em quase todas as áreas do território gaúcho, céu parcialmente nublado. Haverá instabilidade no centro e em alguns pontos do sul. O clima fica agradável à tarde. No norte, quase um dia de primavera. Ventos fracos na região metropolitana. A umidade relativa do ar chega a 93%. Em Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 25 graus. Variação entre 11 e 17 no município de Santa Vitória do Palmar. Os termômetros irão dos 13 aos 28 graus em Cruz Alta. Um dos grandes vultos da cultura gaúcha, o poeta, professor e ativista do movimento negro Oliveira Silveira nascia neste dia Há 80 anos. Conta o Oceano Atlântico, a história dos traídos, a história dos que partiram em navios de jamais. Arrepios de frio, vestes de chibata, sede e muita fome, quando chegar escome. E grilhou no pé, para não andar, para não nadar, para não voltar. Nascido no interior de Rosário do Sul, em 16 de agosto de 1941. Oliveira Ferreira da Silveira foi um dos intelectuais afrodescendentes de maior destaque no Brasil. Formado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, exerceu por muito tempo o magistério de português e literatura no ensino médio e também atuou no jornalismo. Como ativista do movimento negro, foi, entre muitas outras coisas, um dos criadores do Grupo Palmares de Porto Alegre e trabalhou para a implantação do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Na literatura, publicou dez títulos individuais de poesia e participou de antologias e coletâneas no país e no exterior. Também atuou no teatro e na música. Tudo isso e muito mais. Oliveira nos presenteou com suas pesquisas e sua obra literária. Por isso, a sua filha Nayara criou, no último sábado, o Instituto Oliveira Silveira para presentear o pai nos seus 80 anos e abrigar o Centro de Documentação e Acervos Oliveira Silveira, que muito irá contribuir para o resgate das memórias negras em diálogo com as culturas mundiais. O projeto vai incentivar o aprimoramento de talentos negros e LGBTQIAP. É a Aceleradora Cultural Lanceiros Negros que visa impulsionar a cultura negra fortalecendo a cena aqui no Sul. A gente fala sobre esse projeto com a Thaís Machado, que é diretora criativa da Aceleradora Cultural Lanceiros Negros. Thaís, esse projeto nasceu a partir de uma outra iniciativa na qual você também estava envolvida, que foi o Festival Porongos. Conta para a gente como é que foi esse percurso. Bem-vindo aqui ao Redação. Boa noite, Fernanda. Satisfação estar aqui com vocês. A Lanceiros Negros vem de um desdobramento do Festival Porongos, que é uma iniciativa que começou em 2018 com o objetivo de a gente estar falando sobre arte preta, juntamente, questionando as comemorações do Rio Grande do Sul e exaltando a história de Lanceiros Negros. Então, esse projeto vem nesse desdobramento para conseguir criar uma base sólida de agentes culturais negros, indígenas, afroindígenas e LGBTQIA+, do Rio Grande do Sul. E nesse mapeamento, o que vocês observaram que era necessário para potencializar então essas carreiras, esses talentos? Sim, a gente começou a fazer uma análise própria, assim, do nosso percurso enquanto produtores e agentes culturais e o acesso à informação é um pouco delicado e difícil para a gente. Então, pensamos em criar esse espaço justamente para conseguir compartilhar esse conhecimento que a gente vem adquirindo, trazer profissionais também que visam ter projetos com esse olhar mais específico e empático sobre essas relações que nos atravessam. Então, o projeto, ele vem para sanar essa ausência que tinha para a gente e a gente vê também com os nossos colegas. E como é que vai ser essa capacitação? Então, ela vai ser virtual? É gratuita? Sim, a capacitação, ela vai ser virtual. Ela é gratuita. As inscrições vão começar dia 23, agora de agosto. E a nossa ideia é trazer esse espaço também para a gente estar conhecendo novos artistas, entendendo como é que funciona essa cena cultural diversa do Rio Grande do Sul. Então, serão 20 agentes selecionados que vão passar por capacitações com profissionais capacitados e, posteriormente, esse conteúdo vai entrar em forma de cápsulas no YouTube também para ajudar a disseminar esse conhecimento. O pessoal também está conferindo algumas imagens do Festival Porongos que foi um sucesso, né, Thais? e já tem alguns nomes confirmados, então, para a gente ajudar a chamar o pessoal para as inscrições que começam na próxima segunda-feira, né? Fala um pouquinho sobre o que que o pessoal já pode saber em termos de profissionais que vão participar. Eu vou pegar minha colinha aqui. A gente vai ter contexto histórico e acolhimento de autoconhecimento com a Nina Foula, análise mercadológica com o Tiago Souza, acompanhamento administrativo, jurídico com a Dina Prats, vamos ter também elaboração de projetos com Silvia Abreu, veiculação e distribuição de produtos culturais com a Rayane Fernandes e, no final, vamos ter uma conversa com a Nina Foula com uma visão de futuro, né, olhando para o passado, né, essa relação ancestral que a gente tem com essas expressões culturais que a gente cria e, depois, esses facilitadores vão proporcionar também mentorias, né, e a gente tem Jaqueline Fernandes, Rafael Rafuage, Zila, da Stay Black, então, a gente está fazendo um amparato com pessoas do Rio Grande do Sul, mas trazendo também nomes específicos para estar contribuindo nesse processo de aceleração. Só gente boa e, Thaís, para o pessoal entender também quem for buscar as inscrições, né, ele é mais voltado para o pessoal da música, então, precisa ter perrequisito para essa seleção? Como é que tem que ser a trajetória de quem quiser concorrer? Na verdade, não precisa ser só da música, né, a gente está abrindo para um leque bem grande de pessoas que se articulam através de performance, através de produções culturais, eventos, também, né, com um olhar específico para a música, pois estamos sendo patrocinados pela natura musical, então, existe esse olhar, mas também a gente quer trazer outras pessoas de outros setores para a gente conseguir se olhar, entender, né, como é que está funcionando hoje, né, essa indústria e, a partir disso, começar a congregar essas informações e se consolidar de vez. E vão ser quantas vagas? Serão 20 vagas, em total, 20 vagas. para a gente já deixar o pessoal agendado, as inscrições começam, então, na segunda-feira que vem. Quais são os canais, Thais, para o pessoal buscar, para quem já quiser conhecer o projeto também? Vai ser distribuídas as informações nas mídias sociais do Festival Porongos, arroba Festival Porongos, da Lanceiros, arroba Lanceiros Negros Aceleradora, e também pelo perfil da Negrativa, arroba Negrativa. Estamos com um site que é lanceirosnegros.com.br que também vai ter algumas informações, várias informações, o edital, como perguntas frequentes, o que precisa para estar se inscrevendo. Esse edital, ele foi pensado de uma forma bem específica para facilitar o acesso, então, são poucas as demandas que precisam ser preenchidas, mas existem alguns critérios ali para a gente também conseguir entender, a trajetória desses agentes culturais. A gente reforça bastante, ele é gratuito, então, foi financiado pela Natura Musical e pela LIC também, não é, Thaís? Sim, o financiamento é para a cultura e governo do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito, então, todo mundo convidado a se inscrever a partir de segunda-feira, Thaís Machado, diretora criativa da Aceleradora Cultural Lanceiros Negros, muito obrigada pela entrevista e sucesso em mais um projeto super necessário para a nossa sociedade. Obrigada, Fernanda. A gente segue falando de cultura, confira as dicas que o apresentador do Radar, Messias Gonzalez, preparou para a gente. Logo mais às sete da noite a gente vai conhecer a programação do projeto Unimúsica, que celebra 40 anos de atividades artísticas. A live de lançamento vai contar com as participações dos artistas e curadores convidados para esta edição, além de profissionais que foram responsáveis pela criação e manutenção do projeto durante esses 40 anos. Você pode acompanhar a live através do canal do Departamento de Difusão Cultural da URGS no YouTube. Música E o sarau elétrico desta terça recebe o professor Ian Alexander, o organizador da tradução da coletânea de contos do australiano Henry Lawson, escritor da classe trabalhadora. O professor conversa com a turma da casa Fischer, Grando e Suman sobre a literatura escrita pelo povo. A canja musical é com a Gabi Lima. O sarau O Povo por Escrito inicia às nove da noite lá no YouTube da Katia Suman e pelo site da Rádio Elétrica. Música Na quarta, seis e meia da tarde, o sarau do Solar recebe o cantor e compositor Pedro Longes que apresenta o show Cineestesias. Depois de quatro anos vivendo no Chile, o artista celebra seu retorno ao Estado e apresenta canções que vão da música latino-americana à erudita. O espetáculo é virtual e vai ser transmitido ao vivo do Teatro Dante Barone e da Assembleia Legislativa pela TV Assembleia e através das mídias sociais do Parlamento Gaúcho. Música A próxima edição do Ocidente Acústico acontece nesta quinta-feira às nove da noite. O artista convidado desta vez é o Tonho Croco. A casa retomou as atividades com apresentações musicais presenciais seguindo seguindo todos os protocolos vigentes de combate à Covid-19 com público limitado. Os ingressos tu adquire na plataforma do Simpla. Música Também na quinta-feira tem o lançamento do single Água de Santo do violinista Felipe Caram. O samba instrumental evoca uma africanidade ancestral em sua condição rítmica e foi escrito de forma coletiva pelo Felipe Caram o Max Garcia e o Bruno Coelho em meados de 2019. O lançamento acontece nas plataformas digitais do artista. Música E na sexta tem uma live para marcar outro lançamento do primeiro single da banda Dora Avante Interrogações da nome à canção inédita que foi produzida nesta pandemia. A live vai rolar a partir das nove da noite com transmissão pelo canal da banda no YouTube. Música Tá dado o recado curte aí semana que vem eu volto com mais dicas culturais para ti aqui no Redação TVE. Música A TVE exibe a partir de hoje a mostra de curtas gaúchos o tradicional gaúchão do Festival de Cinema de Gramado. Nessa 49ª edição 23 filmes gaúchos concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra Gaúcha de Curtas. As produções de todo o estado estão sendo exibidas com exclusividade aqui na TVE de hoje até quinta-feira às 10h30 da noite. E a programação tem novidade amanhã com os bate-papos sobre os filmes com a apresentação da Patrícia Salvadori e com a participação dos realizadores e do crítico e pesquisador de cinema Marcos Mello. As conversas seguem até sexta-feira sempre às 5h da tarde direto do estúdio da TVE. O Festival de Cinema de Gramado começou na sexta-feira e continua até sábado dia da cerimônia de premiação. O trompista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e professor da Escola de Música da USPA Israel Oliveira venceu o Prêmio Ponto 2021 promovido pela International Horn Society. Ele ganhou com um projeto que reuniu artistas durante a pandemia. Essa é a segunda vez que um instrumentista latino-americano conquista o prêmio que é considerado o Oscar Mundial dos Trompistas. Você assiste agora a um trecho da apresentação de Israel no Concerto para a Trompa número 3 de Mozart. A seguir, você confere as notícias nacionais do Repórter Brasil. Se cuide e até amanhã! o o o o o o o o o Amém. 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 Amém.